E agora nós vamos fazer um alerta que diz respeito à saúde de todos. De acordo com informações do Cepagre da Unicamp, as temperaturas máximas em Campinas devem ultrapassar os 35 graus entre amanhã e sábado. E com isso pode atingir o recorde histórico para março. A onda de calor é um fenômeno meteorológico que acontece quando uma determinada região registra temperaturas muito acima da média por uma sequência de dias. A repórter Cassiene Alves está chegando aqui com a gente e ela vai trazer mais informações. Olá, Cassiene, boa noite. Quais são os cuidados que nós devemos ter com essa onda de calor? Olá, Tatiana. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no RF News. Pois é, a Defesa Civil emitiu esse alerta e dentre as orientações está de fato muita hidratação. se hidratar muito, não ficar exposto ao sol no período das 10 horas da manhã e também às 4 horas da tarde. Esse período é onde os raios estão mais intensos, então eles recomendam uma caminhada, quem pratica atividade física, antes do horário das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. porque de fato, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e também do CEPAGRE, aqui na região de Campinas, tende a aumentar essa temperatura entre amanhã até o dia 18. As temperaturas podem aumentar até 5 graus acima da média, pode chegar até 38 graus. No sábado, eles falam aí que essa temperatura vai ser de 36, com sensação térmica de 37, mas que pode chegar a 38 graus. Então, de fato, é muita hidratação, utilizar roupas leves, fazer as atividades físicas aí no local arejado, ou então, depois das 4 horas da tarde. Dentro desse alerta também, a Defesa Civil faz uma orientação para as escolas também, principalmente para os alunos que praticam ali atividade física, que eles façam o uso aí de muita água, muita hidratação, roupas leves e também que seja feita essa atividade dentro da escola, na quadra fechada, tudo isso para garantir aí a qualidade de vida e o bem-estar de todo mundo. E a gente tem um balanço também, que é a última temperatura registrada nesse período de março, foi em 2012, com 35 graus Celsius. Então, quer dizer, a gente já ultrapassa aí desse número que foi registrado em 2012. Então, a cidade de Campinas, ela entra aí nesse estado aí de área de perigo potencial, que eles falam, os especialistas. Tatiana, eu volto com você. Muito obrigado, Cassiene, pelas informações. Então, aí, as recomendações, é muito importante a gente se hidratar. E agora, nós vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa, para ver como que vai ficar aí a previsão das temperaturas a partir de amanhã. Eles já vão colocar aqui o mapa da previsão para a gente, vamos dar uma olhadinha. Olha só, Piracicaba amanhã chega a máxima aos 36 graus. Então, assim, já elevou bastante a temperatura, muito quente, 32 logo nas primeiras horas do dia. Já Guariúna, Paulínia e Iracemápolis, 37 graus, uma temperatura muito alta. E Piúna chega aos 35. E nessas quatro cidades, e também na maioria das cidades aqui da região metropolitana de Campinas, segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva. Se chover, vai ser, sabe aquela chuva que ninguém viu? De forma muito esporádica e bem pouquinho, mas lá para sábado ou domingo. Limeira começa com 22 graus, a tarde chega aos 36, e à noite, uma noite bem quente, 34 graus. E a cidade de Campinas, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, vão bater aí, ó, 35, na segunda, 34 graus. De acordo com os meteorologistas, essa onda de calor deve começar aí a dar uma trégua a partir da quarta-feira da semana que vem só. Então, nós vamos acompanhar. A segunda-feira é onde há mais probabilidade de chuva, mas então o importante agora é se hidratar muito, beber muito líquido. Vai sair de casa, leva uma garrafa de água junto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.